Picture, cap real in life Seja bem Raquel me empresta ai rapido Essa câmera é boa né velho Pode perder pelo seu Seguei Raquel me empresta e ganha a pintura Coloquei a borrosinha e junto Depois da outra e depois da outra e depois Aí eu tava vendo ela Pô, tá fora aí She knows the hell that goes down Yeah She knows the hell that goes down Yeah Lucão e Jepinho, os dois pretos Esses caras são fodas Olha a Jana, a Jana tá sempre viajando Vai porra, esse cara vai viajar Gabi, Gabi, Gabi hoje Pera ai, eu vou ter que gravar aqui Gabi hoje tá muita gente boa velho Isso nunca acontece Pode crer, bota pra em Gabi Você tá viajando Pra variar A Jana tá pegando tudo ai de longe Eu tô filmando Aí tem que voltar nos dois pretos Os dois, pera ai Os dois pretos Calma, vai ver se é normal Na já, na já, Gabi Na já Na já, Gabi Na já, Gabi Na já, Gabi Na já, Gabi